E as regras do Auxílio Brasil foram divulgadas pelo governo. O benefício deve ser pago a aproximadamente 17 milhões de famílias. A repórter Luana Karen traz outros detalhes. O Auxílio Brasil moderniza, simplifica e torna mais transparentes os benefícios de transferência de renda, que passam de 6 para 3. Benefício Primeira Infância. Contempla famílias com crianças entre 0 e 36 meses que vão receber todo mês R$ 130 por integrante, com limite de até 5 benefícios por família. Benefício Composição Familiar. Diferente do Bolsa Família, que limitava o benefício aos jovens de até 17 anos, o novo benefício inclui jovens com até 21 anos incompletos. A ideia é incentivar esse grupo a continuar estudando para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. Neste caso, será pago o valor de R$ 65 por mês por integrante, também até o limite de 5 benefícios por família. O Auxílio Brasil inclui ainda o benefício de superação da extrema pobreza. Para famílias cuja renda familiar per capita, calculada após a concessão dos benefícios Primeira Infância e Composição Familiar, for menor que R$ 100. Todos os que recebiam o Bolsa Família vão entrar automaticamente no Auxílio Brasil, sem a necessidade de fazer recadastramento. Já quem quiser fazer parte do novo programa poderá fazer a inscrição a partir de dezembro. O governo estima atender, no total, 17 milhões de famílias, 3 milhões a mais do que atendia o Bolsa Família. O Auxílio Brasil é um fortalecimento das políticas de transferência de renda. Nós buscamos, com isso, integrar muitas políticas públicas para que consigamos a transformação social dessas pessoas. O Auxílio Brasil terá um aumento médio nos benefícios de 17,84% em relação ao Bolsa Família. Assim, o valor médio a ser pago às famílias passa a ser de R$ 217,18. O reajuste também será automático. O calendário de pagamentos continua o mesmo do Bolsa Família. Além da estrutura básica, o Auxílio Brasil cria medidas para incentivar a emancipação das famílias atendidas, com o pagamento de benefício adicional para quem se sair bem em competições esportivas escolares ou projetos de iniciação científica e competições acadêmicas. Além disso, os beneficiários que tiverem aumento da renda per capita e essa nova renda ultrapasse o limite para a inclusão no Auxílio Brasil serão mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses. Para ter direito ao Auxílio Brasil, é preciso estar com os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Viver em situação de extrema pobreza, ou seja, com menos de R$ 100,00 por mês por integrante da família. Ou ser de família pobre com renda mensal por integrante de até R$ 200,00.